Tele em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edia e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos, na transição e efeito de chamuscado as queimam. Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Mazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Lander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. No restaurante. O pai da Beatriz Helena. É. E o senhor teria sido um ótimo pai. Beatriz chega. Eu teria dado a minha vida pra viver com ela e com a minha filhinha. Você é o meu pai? Ah, olham surpresos. Bia, Beatriz, meu amor sabe que eu sou sua mãe e que o Ramon é o seu pai. Isso é o que a gente conta pras pessoas, Maria. Isso. Sim, eu tenho muito orgulho disso. Mas a senhora sabe que eu tive uma mãe de verdade. E eu também tive um pai biológico. Um pai que me abandonou antes de nascer. E que agora fica aqui parado na minha frente com essa cara de pau me olhando. Olha, eu acho que você está cometendo um engano, Bia. Calma. Você não o chamou de Beltran, madrinha? Sim, mas não é esse. É o outro Beltran, minha filha. Mas que coincidência, eu também tenho o mesmo sobrenome Beltran. E tem um minuto que eu ouvi ele dizendo que viveria feliz ao lado da minha mãe e da filha dele. Isso é verdade. Ou seja, eu. Eu teria dado toda a minha vida pra ter você todos esses anos ao meu lado, minha filha. Mentira. É verdade. Mentiroso. É verdade. Mentiroso, por favor, pare. Eu teria feito tudo pra que você me chamasse de papai. Isso nunca vai acontecer. Jamais. Mesmo que você seja meu pai, eu nunca vou chamar você de pai. Boa tarde. João André chega. E agora chegou o último homem que mais me decepcionou. Porque o primeiro foi o senhor. Beltran abaixa a cabeça e derrama uma lágrima. É isso. Uma ideia boa mesmo, Melinda. Então, na verdade, o pai biológico seria o Napoleão. Exato. Você pega o filho e engravida do pai dele. E quando aquelas bruacas quiserem comprovar fazendo teste de DNA no meu bebê, elas vão se dar conta de que eu realmente estou grávida do esperma congelado do César Augusto. Bom, mas não é tão fácil assim. Se você quiser um milagre, vai ter que procurar um santo. Ah, tanto faz. O que eu tenho que fazer agora mesmo é... Olha só o que eu vou fazer. Vou destruir esse resultado de gravidez que diz que eu não estou grávida. E tem mais. Sabe o que eu vou fazer? Olha, Melinda. Eu vou sair agora mesmo para tentar engravidar do Napoleão. Napoleão. Lorena, abre a porta. Napoleão veste preto e segura o capacete. São vindo de quê? Um restaurante. Desculpem, eu cheguei numa hora ruim. O que houve? Esse senhor é o pai da Beatriz. O quê? Seu pai? Isso mesmo, doutor Montalvo. Apresento meu pai biológico. O doutor Rodrigo Beltrán. Uma incógnita na minha vida. João André Franzi atesta, confuso. Na sala da mansão... Que bom que você veio, Hortência. Então brinde comigo pelo meu filho, Napoleão Antônio. Que pela primeira vez, acho que ele vai se tornar o homem que sempre sonhei. Não estou de bom humor, Branca. Você nunca está de bom humor, Hortência. Mas que chata. Foi por isso que o César Augusto trocou você pela Marina. Não falo o nome dela. Que bom que ela está morta. Cala a boca! Eu já avisei. Hortência sai. Branca enche os copos. Prontinho. Outra Hortência. Ela segura os dois copos. Hortência. É ela que está perdendo. Napoleão Antônio, comporte-se com um bom salvaterra, por favor. Olha para o quadro na parede. Pela primeira vez na vida, você lembra alguma coisa do seu pai? Ela vira o copo na boca. No restaurante. Senhoras, obrigada. Me desculpem. Desculpem. Fica tudo por conta da casa. Até logo. Até logo. Até logo. Desculpem. Bom, Beatriz. Pelo seu sobrenome, é lógico que o Sr. Blanco não é o seu pai. Não, não. Um momento. O Ramonzinho é o pai dela. De coração, mamãe Lutia. É, sim. Mas infelizmente, esse homem que está aqui é meu pai biológico. Rodrigo Beltrán. Um nome que aparece na minha certidão de nascimento. E que eu nem consigo repetir porque me dá dor no estômago de tanta raiva. De tanta indiferença e tanta covardia. Um nome que poderia ter sido de qualquer um. Porque você nunca existiu. Eu dei mil nomes pra você na minha infância. Eu inventei mil rostos nos meus sonhos de adolescente. Eu inventei carinhos pra acalmar minhas tristezas. Mas era tudo uma fantasia. E faz 13 anos que a minha mãe foi para o céu. E você continuou sem aparecer. Não consegui mais inventar você. E cada vez eu odiei você mais e mais. Como pode me abandonar desse jeito? Não, Guia. Minha filha, meu amor. Olha, olha. Eu acho que está sendo um pouco injusta com esse senhor aqui. Ele simplesmente, simplesmente foi generoso com a sua mãe. Generoso, madrinha. É generoso. A única coisa que ele me deu durante esses 25 anos foi o sobrenome dele. Minha filha, eu acho que as coisas não são muito bem assim. Bia, Bia. Olha, é melhor você ouvir a mamãe ou o senhor Beltrán. Eu acho melhor... Não tem nada de melhor, Liliana. Absolutamente nada. Com esse homem, nada vai ser melhor. Olha aqui, Beatriz. Eu vou... Eu vou falar a verdade. Esse senhor aqui, ele não... Não, não, não. Por favor, não me defenda, Luís Amélia. A minha filha tem razão de me odiar e... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. E não me chama de filha. Porque eu respeito. As pessoas conquistam. E o senhor não conquistou. Beatriz, por favor, Beatriz, se acalma, por favor. E dá uma oportunidade ao doutor Beltrán. Cala a boca, você também. Cala a boca. Oportunidade é a única coisa que você sabe pedir. Eu não suporto nenhum de vocês dois e muito menos o senhor. Senhor Beltrán. Porque o senhor matou a minha mãe de tristeza. Ele balança a cabeça para os lados. Bia. Bia sai. Bia, Beatriz, coloca aqui. Bia pega a bicicleta e sai. Por favor, Beatriz. No restaurante, Beltrán olha transtornado. Lúcia e João André se entreolham. Na mansão... Eu adorei, Napoleão. Você não sabe o quanto o couro me excita. É verdade? Eu quero ser sua a noite toda. É, espera. Espera um pouco, Lorena. Explica direito porque eu ainda não entendi essa mudança. Não é o que você queria? Ficar comigo? Empurra-o na cama. Me pega. Eu quero ser sua. Não, não, não. Para com isso, Lorena. Pode parar. Levanta. Eu queria sim, mas... Não desse jeito. Você me insultou. E até me disse que era melhor estar morta do que ficar comigo. Inclusive ficou lá se beijando com aquele motoqueiro bem na minha frente. Com certeza o seu luto pelo meu pai durou muito pouco, não foi? E agora você quer se deitar comigo? Nós não precisamos necessariamente nos deitar. Nós podemos continuar de pé e não procurar explicações onde elas não existem. Me pega. Eu quero ser sua mulher agora. Ela o agarra e o beija. Entre as árvores. Eu odeio vocês. Odeio vocês todos. Odeio você, Frederica Pérez. E você, Marcelo Eganha. Vocês são todos iguais. Segura os cabelos para trás. Me perdoa, meu Deus. Me perdoa, mas... Mas eu não quero mais viver assim. Detalhe de seus passos na grama com botas pretas. Para em frente ao barranco. Insegura se aproxima da beirada. Não! Fernanda e Beatriz caídas na grama. Por que você me segurou, sua idiota? Porque ninguém vem para essa montanha para se matar. Ninguém. Beatriz a olha furiosa. No restaurante. Nada da Beatriz? Não, nada, nada. Eu liguei para o celular e está desligado. Deu caixa postal. Eu liguei para a sede do Planeta Verde. Nada. Na Casa da Beneficência também. Mas para onde ela foi? Ela saiu daqui muito mal, Liliana. Mas é claro. Claro, João André. É por Deus. Depois de tanto tempo que ela encontrou aquele senhor. E também descobrir que ele é o pai dela é muito difícil. Claro que é. Olha, eu não falei muito com o Beltran, mas ele não parece ser o tipo de homem que abandona a família. Essa história dele ter abandonado a Beatriz quando a mãe dela morreu é estranha. Sim, tudo bem. Mas tem pessoas que parecem ser uma coisa e no final elas são bem diferentes. Por exemplo, você, João André. E você vai me desculpar, mas você parecia um homem do bem e no fim nós descobrimos o seu disfarce. Liliana, eu não sou o que a Beatriz acha. Eu juro para vocês, sim. Por medo de perdê-la, eu não disse que eu era o advogado de Salvaterra. Mas eu ia contar no momento que essa bomba explodiu, Liliana. Chega, João André. Olha, por favor, de verdade, de verdade. Não precisa me dar explicações. Agora eu só tenho cabeça para minha irmã. Por favor, de verdade. Liliana, por favor. O que aconteceu com a Bia? Luiz Davi, chega. Ela sumiu, saiu e não sabemos para onde. Ela acabou de conhecer o verdadeiro pai dela e eles acabaram brigando muito. E a gente não sabe, não sabe onde é que ela está, Luiz Davi. Irmão, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda a encontrar a Beatriz. Luiz Davi concorda. Na sala. Ah, doutor Beltrán. O senhor não precisava assumir todo esse ódio que a Beatriz jogou no senhor. Quando eu me ofereci para a Marina para ser o pai da filha dela, eu fui sabendo de tudo, tudinho como a lei manda e assumi as consequências. Mas ela só deixou que o senhor desse o sobrenome. Por isso é que hoje eu me senti tão útil, porque agora a menina sabe que o pai dela tem um rosto. Mas que amor enorme o senhor tem pela Marina. Incrível. Amor grande foi o que eu vi nos olhos e nos atos daquele rapaz. O advogado, João André. Ele ama muito a Beatriz. O senhor acha? Sim, sim. Que ironia. Ele procurando a filha da Marina e ela ali, bem na frente dele. Na montanha. Não sei nada sobre você. Mas dá pra ver que é uma mulher bonita, jovem, saudável. Por que está querendo acabar com sua vida? Você tem razão. Você não sabe nada sobre mim. Com licença. Já estou farta. Não quero mais essa vida que eu estou vivendo. Todo mundo me decepcionou. Meu papai, minha mãe, o homem que eu amo, todo mundo. Eu fui traída pelos dois homens mais importantes da minha vida. O meu pai e o meu grande amor. E agora eu estou aqui muito triste por dentro. Mas eu vim para a minha montanha para me acalmar. Porque sempre procuro a natureza em busca de paz. Para acalmar minhas tristezas. E não me deixo ser consumida por elas. Ah, chega. Para com isso, por favor. Pode guardar todos esses seus conselhos baratos de alta ajuda e me deixe em paz. Eu não conheço você de lugar nenhum. Ou será que eu conheço? Metade da região me conhece, desde que minha foto saiu no jornal. Claro! Já sei. Você foi ao enterro do meu pai. Você é amigo do João André? Eu não sou amigo daquele homem. Você disse que eu fui no enterro do seu pai? Então quer dizer que você é filha do... César Augusto, salva a terra. E é óbvio que agora você vai me dizer que todos na família temos o instinto suicida, não é? As pessoas que tentam se matar são pessoas que se sentem sozinhas, desesperadas. E não veem que do lado delas tem pessoas que querem ouvi-las, que querem ajudá-las. Que querem estender a mão. E por que você me salvou? E por que você me salvou se eu nunca vi você na vida? Foi uma loucura. Mas eu não podia permitir que isso acontecesse e não fazer nada. Porque as pessoas vêm pra essa montanha pra se reencontrar com a vida e não pra procurar a morte. Então, pega a sua vida e sai da minha montanha. Você tem mais uma chance. Beatriz vai embora. Fernanda permanece reflexiva. Em pensamento. Que coisa estranha que me aconteceu com aquela garota. Eu nem sei como ela se chama, mas eu acho que conheço ela há muito tempo. Como se fosse uma amiga ou uma irmã, uma cúmplice que eu nunca tive. Recordação. Não podemos tentar tirar nossa vida procurando a morte por causa de alguém. Muito menos por causa de um homem. Na montanha, em pensamento. É verdade. Me matando eu não vou conseguir nada. Eu vou viver para cobrar do Marcelo cada mentira que ele me disse. Cada lágrima que eu chorei por ele. Se prepara, Marcelo. Você vai me pagar por tudo. Na mansão, Rocio entra no banheiro. Ela retira os tênis mostrando a meia vermelha. Desabotou a calça, retira a touca de lã revelando os longos cabelos castanhos. Retira a calça pisando em cima dela e tira a blusa. Se vira e despe-se do sutiã. Miguel aparece na porta. Mas o que é isso? Como você vai entrando aqui sem nem bater na porta, abusado? Tinha que ser você, imbecil. Você! Ele sorri. Uau. Até que a feia não é tão feia. Ela regala os olhos, pega uma toalha e se cobre. Ele a olha nos olhos. No banheiro. Não, não, não. Não pode parar por aí. Agora você passou da conta. Ninguém ensinou pra você que antes de entrar em um lugar você tem que bater na porta e ainda mais no banheiro feminino. É, você tem toda a razão, Feosa. É verdade. Eu estava distraído com as ferramentas e não era a minha intenção ver você assim. Peladinha. Olha. Bom, quase pelada. Olha, eu acho melhor você me respeitar. E quer saber? Está despedida. Não, não, senhorita Rocio. Por favor, não faz isso. Por favor, senhorita Rocio. Por favor, senhorita Rocio. Eu vim aqui só pra reparar os canos. Só isso. Eu juro. Senhorita Rocio, estou vendo que está melhorando. Não me mande embora, por favor. Eu sustento a minha família, a minha casa. Se eu for despedido, eu morro de fome. Ela se aproxima dele. Dá-lhe um soco e o derruba. Ela fecha a porta e arregala os olhos. Ele coloca a mão no nariz. Na casa de Lúcia. Eu não tenho nenhum problema em continuar mantendo essas mentiras, Luísa Amélia. Eu posso continuar dizendo que a Beatriz Helena é minha filha? E depois? Vamos deixar que o ódio da Beatriz contra o senhor continue crescendo e crescendo? E o que eu faço? E o que eu faço? O que eu faço? Conto pra Beatriz Helena a verdade? Ou eu digo... Que o César Augusto Salva-Terra é o pai dela? Nunca. E deixo ela decidir se vai querer herdar ou não essa herança do ódio? Diz pra mim. Doutor Beltrán e Lúcia se olham fixamente. Beatriz sentada em meio à vegetação. Em pensamento. Esse olhar me lembra alguém. Com certeza eu conheci a sua mãe. Como se chama sua mãe? A minha mãe morreu quando eu era menina. Lembranças. E minha mãe, madrinha? A sua mamãe está no céu. A sua mamãe está no céu. Com o papai do céu. Com os anjinhos. A sua mamãe está bem, meu amor. É verdade. Lúcia abraça Beatriz menina. De volta à realidade. Em câmera lenta, Beatriz chora. Chapita caminha tranquilo na estrada de terra. Morde alguns ramos verdes e carrega uma caixa de madeira. Detalhe das rodas das motos na estrada de terra. Chapita os vê e solta a caixa. Ele pega um pedaço de pau. Os motoqueiros o cercam. Foco na mão do motoqueiro que acelera em direção a ele. Assustado, Chapita consegue sair do cerco e corre. Ele cai. Agora para os motoqueiros. Tem um mendigo que está atrapalhando muito a minha vida. E hoje mesmo, ele quebrou o vidro do meu carro. Eu vou ensinar aquele sem teto o que acontece com quem se mede com o Marcelo e ganha. Cinco motoqueiros em pé ao redor de Chapita o acertam com chutes e socos. No chão, desfalecido, ele tem sangue nas mãos e no rosto. Na casa de Lúcia. Eu... Eu fiz uma promessa para a Marina. E eu não posso quebrá-la, pelo amor de Deus, não entenda? Uma promessa que vai privar a Beatriz de uma vida melhor. Você consegue entender isso, Luísa Amélia? Não. A Beatriz... A Beatriz nunca precisou de nada dos Salva Terra. Ela é uma moça crescida. Ela virou uma mulher boa e madura, sem precisar da ajuda daquela gente, porque não pode continuar sendo assim. Sim, sim, eu sei. Você tem razão sobre tudo o que está dizendo. A Beatriz já está bem profissionalmente. Ela é nobre, ela tem bons sentimentos, mas está sozinha. Não. Porque nós vamos escondê-la da verdadeira família dela. Por quê? Isso é mentira. A Beatriz não está sozinha. Ela tem a gente. É verdade que nós não somos uma família com muito dinheiro. Mas a Beatriz sempre contou comigo e a minha família virou a família dela. A Beatriz tem sim a família dela. Ela tem irmãs. Por que nós vamos privá-la do direito de conhecê-las por causa dessa promessa absurda que fizemos? Por isso... Lúcia derrama lágrimas. Luísa Amélia, você não acha que a Beatriz é uma mulher adulta, hein? E ela já tem idade suficiente para poder decidir o que convém ou não para ela. Ela tem que saber sobre a verdadeira história. Porque nós vamos negar isso. Não. Não. Não, por favor, não. Eu prometi para Marina que nunca diria nada. Eu não quero abrir a minha boca. E por favor, doutor Beltran, não se meta mais nisso. Isso me deixa angustiada. Porque já basta o que eu fico passando mal todos os dias por causa dessa culpa e dessa mentira que eu tenho engasgada. Com seus olhos verdes fixos nela, ele consente. Na montanha, Beatriz recorta... Eu teria dado toda a minha vida para ter você todos esses anos ao meu lado, minha filha. Mentira! João André chega por trás dela. Alguma coisa me disse que você estaria aqui. O quê? Quando soube o que aconteceu, tive certeza que estaria aqui. O que vocês dois estão fazendo? Você saiu mal do restaurante. Ficamos preocupados. Procuramos você por toda parte. Me escuta. É que eu amo você, meu Deus. Eu... Eu também. Luiz da Vila. Como? Na montanha. Eu estava muito preocupado. E eu gosto muito de você. Vocês dois não sabem pelo que eu estou passando. O meu pai apareceu... ...depois de abandonar a minha mãe e a mim desde o dia em que nasci. Vê-lo. Vê-lo me fez lembrar de tantas tristezas, tantas ausências. Tanta solidão que... É uma dor que não vai embora. Que fica aqui. Sim, Beatriz. Eu entendo tudo isso, mas... E vocês não conseguem me respeitar. Eu quero ficar aqui sozinha. Não podem me respeitar. Beatriz, desculpa, mas o que íamos fazer? Ficar de braços cruzados? Bia, eu me preocupo muito com você. Papai Ganso, você é o melhor amigo do mundo. Mas nesse momento, me deixa sozinha, por favor. Você escutou, João André? Vamos. Você fica, por favor. Vira-se para João André. Eu preciso falar com você. Luiz da Vila olha para o irmão e sai. Na estrada, um dos motoqueiros cutuca chapita caído no chão com um pedaço de pau. Ele não se move. Outros quatro homens o carregam pelas pernas e braços. Todos eles usam capacetes. O colocam fora da estrada, no meio do mato. Um sexto motoqueiro o aproxima-se deles. Estaciona a moto. Marcelo vai me pagar muito bem por esse trabalhinho. Bruno fotografa chapita com o celular. O lixo a gente limpa. E ponto! Um deles passa por cima da caixa de madeira e do sapato de chapita. Foco em chapita sujo de sangue largado no mato. Eu pedi para você ficar só para avisar que eu já apresentei a denúncia contra a fábrica de celulose. E você tem todo o direito. E isso quer dizer que vamos continuar nos vendo. Infelizmente. Eu não lamento isso. Pelo contrário. Cada encontro com você, Beatriz, para mim é sempre uma grande alegria. Eu espero que você não use esses momentos para dar explicações que eu não quero ouvir. Porque eu não vou acreditar mais. Beatriz, por favor. Para de me procurar. Para falar da gente. Porque não temos mais nada. Acabou. Não, não acabou não. Não acabou, Beatriz. Mesmo que você me diga que já acabou, o que eu vejo aí nesse seu olhar é apenas raiva. Mas ainda tem amor. Para com isso, Jundre. E eu amo você do fundo do meu coração. E eu não vou perder você, Beatriz. Já chega, Jundre. Escuta, eu vou lutar. Eu vou reconquistar a sua confiança. Pode parar. Eu vou reconquistar você. Para com isso. Não, para você. Para você de tentar terminar comigo porque não vai conseguir. O que aconteceu foi uma grande confusão que não vai acabar com esse sentimento tão bonito que tem entre nós dois. Entenda isso. Ele segura nas mãos dela. Se olham. Na escola. Joana, me tira uma dúvida. Você confirmou se as empresas vão doar as árvores para a operação de amanhã? O responsável é o Luiz Davi. Mas depois a gente vê isso. Está bem. Agora uma pergunta. Você não viu por acaso o Chapita? Sempre que a gente vem aqui, ele aparece para vender os produtos ecológicos dele. Mas hoje ele não veio. Na verdade, faz um tempo que eu não vejo ele. Com certeza vai aparecer. Luiz Davi. Luiz Davi. Você confirmou o negócio das mudas para amanhã? Vou ligar agora. Olha, as crianças estão bastante empolgadas. É, vou ligar agora. Que cara é essa? O que foi? Alguma coisa com a Beatriz? Sabe onde ela está? Não se preocupe com ela. Ela está onde quer estar. Ele continua a caminhar. Nessas horas eu não consigo pensar no que aconteceu entre a gente, João André. Estou sentindo uma tristeza muito grande. Eu sei. Por causa do encontro com seu pai. Ele a matou. O Rodrigo Beltrán matou a minha mãe. Está tudo bem. Calma, calma, calma. Por que você diz isso, Beatriz? Como a sua mãe morreu? Atropelada. Por um irresponsável que acabou fugindo e deixou ela largada. Ela devia estar voltando do trabalho, muito cansada. Ela trabalhava muito para manter a família. Ei, Beatriz, calma. Olha nos meus olhos. Oi. Segura o rosto dela. Pronto. O rancor não está deixando você pensar. Presta atenção. A morte da sua mãe foi um acidente horrível. Mas o doutor Beltrán não estava dirigindo. Não foi culpa do seu pai. Tá bom, mas... Como é que eu não vou responsabilizá-lo? Se ele abandonou a gente, talvez ele não tivesse nos abandonado. A minha mãe ainda estaria aqui viva com a gente. Me dando abraços e beijinhos de borboleta. Me ajudando a lidar com as decepções. Ele a toca no queixo. Ela o olha. Ele a envolve em um abraço e afaga seus cabelos. No jardim da mansão, Fernanda recorda. Marcelo e Frederica se beijam. Ela chega e os vê. Mamãe! No jardim, Fernanda triste. Olha para o braço machucado e tem o nariz sujo de sangue. Ah, meu Deus. Não pode ser. Eu não acredito que o Marcelo está me enganando. Ele me prometeu que tudo ia ser parte de um plano e de uma estratégia. Lembranças. Eu posso sair com seu advogado, com seu instrutor, com seu professor, com um homem que eu bem entender. Ficou claro? A minha mãe é minha rival sem saber. Lembranças. Na montanha. Não! Por que você me segurou, sua idiota? Por que ninguém vem para essa montanha para se matar? Ninguém! Se não fosse por aquela menina, eu... eu agora estaria morta. Ela caminha falando. Mas ela tinha razão. Não vale a pena morrer por um amor perdido. Senta-se. Ai, meu Deus, como eu sou burra! Mas de agora em diante eu vou viver. E vou viver para castigar esse amor que está me fazendo tanto mal. Obrigada por me escutar. Eu sempre estarei perto de você, Beatriz. Sempre. Porque é isso que eu quero. Cuidar de você. Protegê-la. Isso soa muito bonito. Mas infelizmente perdi toda a confiança em você, Jundra. E isso dói muito mais em mim. Se olham profundamente. Entre as árvores... Beatriz, você está sendo muito dura e muito injusta comigo. Eu nunca joguei com você. Eu nunca menti. Como você pode me dizer isso? Claro que mentiu. Ok. O meu erro foi não dizer que eu era o advogado do consórcio Salva Terra, mas eu ia dizer... Eu juro. Tenta lembrar. Então você vai continuar, né, Jundra? Para com isso. Tenta lembrar da viagem que fizemos até a capital. Eu tentei contar várias vezes, mas sempre aconteceu alguma coisa que me impedia. Tenta lembrar, meu Deus. Olha, sim. Talvez tenha sido assim. Que bom. Talvez, não sei. Mas agora eu estou sem cabeça para pensar nisso. Ok, 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 ok. Eu sei que agora não é o momento. Eu sei. Segura no rosto dela. Ok. Mas eu só peço que você tente lembrar. Lembrar de como foi tudo, mas lembrar principalmente do que aconteceu... Do que aconteceu entre nós dois. Beatriz, a minha grande verdade é o amor que eu sinto por você. Essa é a minha verdade. Ela o olha com suavidade enquanto ele lhe faz um carinho no rosto. Ela segura o braço dele. No quarto... Eu não consigo acreditar que você foi capaz de me esnobar. A mim! Nenhum homem sério foi capaz de fazer isso comigo. Nunca! Escuta, Lorena. Eu não vou cair nas suas manipulações nem nos seus insultos. É óbvio que está tramando alguma coisa. Consigo sentir os seus planos perversos a quilômetros. Eu não te entendo, Napo. Primeiro você diz que tem ciúmes de mim, com o seu pai, que você gosta de mim. A única pessoa tramando aqui é você. Olha aqui, Lorena. Eu não posso negar que você tem atrativos que fariam qualquer homem cair aos seus pés. Mas no meu caso, esses atrativos desaparecem quando eu sinto que estou sendo usado. Me diz a verdade, Lorena. A verdade? Eu não sou burro, não, Lorena. Eu não acredito nessa história de que ontem você me odiava e, de repente, hoje você me quer feito uma louca. Me diz, Lorena. Você está grávida? Sim ou não? Ou será que agora você só quer que eu engravide você para ter um filho, salva a terra? E assim garantir a sua parte da herança. Ele pega o capacete e sai do quarto. No quarto de Rocio... Mas não pode ser. Não pode ser que nesta casa ninguém tenha paz em lugar nenhum. Quem esse idiota pensa que é? Primeiro, ele me confunde com um homem. Depois, ele me vê pelada e, para terminar, ele me coloca um apelido? O quê? Quem é? Ela bufa e abre a porta. Miguel, entra. O que você quer? Só vim pedir perdão. E explicar que foi só um acidente. E, por favor, não me mande embora. Eu preciso de um trabalho, minha feia. Olha, se você me chamar assim de novo, vai ter que catar seus dentes no chão. Ok. Tudo bem. Desculpa de novo, está bem? Senhorita. Mentira. Você entrou no banheiro só para comprovar se eu era mulher. Não. Não foi isso, não. Não. Não, não. Claro que não. Agora vai se fazer de idiota, não é? Escuta. Por que você tem tanta raiva de mim? Fazemos assim. Apagar tudo e zeramos. Só... Me perdoa e pronto. Ele junta as palmas das mãos. Se olham. No quarto, Marcelo beija Frederica. Para que essa pressa de sair? Naquela casa cheia de múmias? Ninguém vai esperar você. Mas tem uma cama grandona e confortável. Onde eu posso dormir de conchinha. Ah, é? Mas eu acho que... Aqui você vai dormir muito melhor. Não misture as coisas. Eu não gosto quando você mistura. Entre nós, são prazeres momentâneos. Não confunde. Está bem. As coisas vão ser como você quiser. Como sempre. E é assim que vai ser. Além disso, eu tenho que ir acalmar a histérica da minha filha. Ela sai fechando a porta. Ele fica a sério. E quando ela vier me ver, com certeza vai querer me matar. Na mansão. Mas o que aconteceu, senhorita? Eu caí. E não me pergunta mais nada, porque eu não quero dar explicações. Rocio chega. E por acaso quer que eu ligue para um médico para ver esse machucado? Não, eu só quero mais um pouco de café. Pode servir. Claro. Mas, senhorita, será que não houve nada mais grave? A coisa mais grave que eu tenho não vai ser curada por um médico. E para de me fazer perguntas e me deixe em paz. Isabel faz curativa em Fernanda. O superficial já está tratado, senhorita. Desculpa. Se precisar de outra coisa, me avise. Só está faltando mais açúcar para adoçar a vida. Pode levar mais para o meu quarto? Sim, senhorita. Já já trago. Com licença. Obrigada. Silvestre e a esposa saem. E você não vai contar a ninguém sobre o que aconteceu? Nem para mim, que sou sua irmã? Eu estava querendo seguir o caminho do papai. O quê? Você tentou suicídio? Sim. Eu queria acabar com a minha vida, mas aí apareceu uma mulher que não me deixou me jogar da montanha. Na estrada de terra, Beatriz pedala sua bicicleta. Lembranças. Na cama. Tem uma coisa que eu não falei sobre mim. Eu sou advogada. Ah, eu comprei um presente para você, mas eu não, eu não interliguei. Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar. Eu esqueci. Só um minutinho, eu esqueci. Na piscina. No carro. É que a minha vida, antes de conhecer você, menina verde, gerava sempre em torno do meu trabalho. E eu fiz coisas que... Bom, eu não pensei direito. Coisas que às vezes eu faço por causa do meu trabalho como advogado. De volta na bicicleta, ela vê a caixa de madeira destruída. O que é isso? A caixa do Chapita. Ela caminha pelo chão de terra. Ai, a boina do Chapita. Mas e essas... Essas marcas de moto? Isso é coisa daqueles motoqueiros que me atacaram outro dia. Ai, Chapita, onde você está? Chapita. Ai, meu Deus. Cadê o Chapita? Na casa de Bruno. Pronto, Marcelo. Eu fiz o que você me mandou e deu tudo certo. Olha, o mendigo aprendeu a lição. E mandei pra você uma foto pra posteridade. Aham, deixa eu ver. Marcelo olha para o celular. Vê a foto de Chapita. É assim que eu gosto. Da minha equipe sendo eficiente como eu. Muito bem. Diz aos rapazes que o pagamento vai ser o triplo, ok? Perfeito. Marcelo desliga o telefone e admira o colar em sua mão. No consultório... Doutor, desculpe por aparecer assim, mas depois que eu fiquei sabendo que o senhor é o pai da Beatriz, eu fiquei meio abismado. Eu amo muito a Beatriz e ela está muito abalada com o seu aparecimento. Sente-se. A vida pregou uma boa peça na gente, não é mesmo? Eu sei que o senhor e a minha filha Beatriz têm um relacionamento amoroso, não é isso? Isso mesmo. Bom, recentemente nós tivemos um mal entendido, mas certamente nós vamos solucioná-lo. Doutor, eu não queria me meter de verdade, mas o que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com a mãe da Beatriz porque ela abandonou o senhor antes mesmo dela nascer? Ele bate a caneta na mesa e se levanta. Não queira saber de coisas que não vão agradar ao senhor. João André se levanta. Não por enquanto. Mas um aviso, não faça nenhum mal à Beatriz. Ela é sagrada. Doutor, o que eu quero é... Eu não tenho mais nada a tratar com o senhor. O doutor aponta-lhe a porta. Com licença. João André sai. Na sala de jantar da mansão. Você, você, você ficou louca? Por que queria se suicidar? Você nunca se apaixonou? Não. Não. Jamais. Mas eu não quero passar por uma situação assim tão ridícula e muito menos chegar à beira de um abismo e me jogar no vazio. Olha, quem é o cara? Eu o conheço, Fernanda. Boa tarde, licença. O senhor Silvestre me pediu para trazer o açúcar para a senhorita. Pode deixar aí e já pode sair. Mas é claro, princesa. Miguel, já pode sair. Obrigada. Ah, olha só. Como você é agradável com os serviçais. Rocio, gentileza não é sinal de fraqueza. É, tudo bem. Mas vai embora porque você tem mais o que fazer. Miguel, sai. Fernanda, o que foi que aconteceu? Me disseram que você chegou cheia de machucados. E ela queria se matar. O quê? Eles vão pagar. Eu vou cobrar toda essa dor que eu sinto agora. É, ele a olha, boca aberta. No apartamento. Olha, me explica, Luiz Davi, por que você exigiu que eu deixasse a Beatriz em paz? Qual era o motivo? Eu a conheci primeiro do que você. E eu estou muito chateado com ela. Mas eu gosto muito da Bia. Mas o que você está querendo com ela? Não tem namorada? Não, não, não. Não estou mais com a Vanessa. Ah, mas não foi isso que ela me disse quando eu fui procurá-lo. Luiz Davi, você veio aqui. Me falar como irmão? Ou como o quê? Se olham sérios. Surgem créditos. Me conformo com verte, aunque seja um instante. Me conformo com mirarte, um momento nada mais. Para levarme lejos, o matiz e o contraste. Quedam tus olhos bellos junto à la imensidade. E, aunque me digas que não me queres, dulcemente morirás em mim. Como cantinho, inquieta sabes, como o rocío de uma nube gris. E, aunque minha vida se torne errante, te juro que anhelante esperarei por ti. E, aunque me digas que não me queres, dulcemente morirás em mim. Como cantinho, inquieta sabes, como o rocío de uma nube gris. E, aunque minha vida se torne errante, te juro que anhelante esperarei por ti. E, aunque minha vida se torne errante, te juro que anhelante esperarei por ti. Legenda por Sônia Ruberti